O Pablo Marçal resolveu partir com tudo para o ataque contra o Bolsonaro e também contra o Silas Malafaia. Só que o Pablo Marçal faz um ataque muito ardiloso, reagindo ao vídeo que está sendo vinculado nas redes bolsonaristas que eu vou mostrar para vocês e também vou mostrar o xilique do Malafaia porque é algo impagável. Ver a Malafaia suando todo baboso é simplesmente impagável, um pouco nojento, mas impagável. O Pablo Marçal disse que o Bolsonaro se curvou ao comunismo. Olha só, se curvou porque o Valdemar Costa Neto ordenou. Esse ataque é ardiloso porque ao falar que o Bolsonaro se curva ao comunismo, o Marçal associa e atrela o ex-presidente ao comunismo e à esquerda, o distanciando da direita e ainda falando que ele, Bolsonaro, é um serviçal do sistema, ou pelo menos insinuando. E vocês sabem o que o Bolsonaro fez? Nada! Nada! Bolsonaro é verdadeiramente o chifrudo manso. Porque o Bolsonaro ainda reluta em entrar na campanha do Ricardo Nunes. Bolsonaro acha que ele vai conseguir lá na frente se associar ao Marçal para evitar uma derrota. Bolsonaro está completamente errado. Marçal esculacha e Bolsonaro não fala nada. Mas coloque nos comentários dois pontos. Ah, e outra coisa. Eu falei que essa união de Marçal e Bolsonaro não iria durar. Mas coloque dois pontos. Eu quero saber muito. Você acha que o Bolsonaro erra ao fazer essa... ao não se posicionar com a campanha do Ricardo Nunes? E o que você acha que vai acontecer dessa disputa do Bolsonaro com o Pablo Marçal? Coloque nos comentários. Deixa o like se você gostou de ver os dois se destruindo e se inscreva no canal. Voltei. Eu fiz um corte porque o cachorro do vizinho não parava de latir. Na verdade é a cachorra porque o nome dela é Violeta. O Pablo Marçal participou de um ato de campanha e ele disse que o Bolsonaro se curvou ao comunismo. Olha só que ataque ardiloso do Pablo Marçal. Por quê? Porque o Bolsonaro se curvou ao comunismo, infelizmente, nas palavras do Pablo Marçal, por conta do Valdemar Costa Neto que tem um acordo com o Ricardo Nunes. Quando o Marçal fala isso, ele afasta o Bolsonaro da direita, empurra-o para a esquerda e mais ainda, associa o Bolsonaro ao sistema que ele, Bolsonaro, tanto quis combater. O Marçal fez esse ataque em reação a um vídeo que está sendo circulado nas redes sociais dos bolsonaristas. É um vídeo apócrifo, né? Não tem nome, não tem autor, mas é um vídeo bem interessante que eu quero mostrar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui, porque o vídeo fala que o Marçal é comunista, um defensor da China. Olha só. Se autoproclama o novo líder da direita, mas exalta a China. Então eles vão e chamam o Marçal de comunista e aí ele fala que o Bolsonaro se curvou ao comunismo. O Marçal, ele é bastante esperto, porque ele nega que tem algum tipo de desentendimento com o Bolsonaro. Ele fala, não, eu não tenho desentendimento nenhum com o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele, eu amo ele, eu estou com ele e vou estar com ele, vou concordar com ele até quando ele erra. Ou seja, quando ele se associa ao Ricardo Nunes. Então o que o Marçal faz com esse ataque? Porque tudo isso é ataque que ele faz. Ele deixa o Bolsonaro gritando sozinho. Ele não reage aos ataques do Bolsonaro. Na verdade, ele fala que admira o Bolsonaro, criando assim uma situação de vítima. Olha, eu sou um servo do Bolsonaro e ele vem e me distrata. É muito esperto, é muito adiloso, porque ele não ataca o Bolsonaro diretamente. Mas ele ataca o Carlos, ele ataca o Eduardo e ele ataca o Silas Malafaia. Ele ataca todo o entorno do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não. E o Silas Malafaia também está fulo da vida com ele. Vou mostrar para você, porque o Malafaia foi acusado de ter barrado o Pablo Marçal lá no trio, em São Paulo. E aí o Marçal falou que eu não subi porque o Malafaia não permitiu. E aí o Malafaia reagiu também, gravou um vídeo, fez uma explicação. E numa rede social, o Marçal falou assim. Olha, Malafaia, eu continuo te amando, mesmo que você me odeie. Irônico e muito esperto. Olhem só, aqui esse é o Silas Malafaia. Ainda bem que esses vídeos, nossos celulares, eles não têm a qualidade 4D. Porque se nós tivéssemos a qualidade 4D, por óbvio, voariam perdigotos do Silas Malafaia nas nossas faces, o que não seria nada agradável. Imagina um beijo no Silas Malafaia. Olhem o vídeo. A imprensa, e todo mundo passou 10 dias perguntando a ele se ele ia. Pergunta se ele falou alguma coisa calada. E outra, ele que usa com tanta força as redes sociais, por que não usou com força para convocar o povo para o 7 de setembro? Quer a resposta? Porque ele sabia que lá nós íamos pedir o impeachment de Alexandre Moraes. Alexandre. Ou ele tem acordo, ou tem medo, por isso ficou calado. Agora, a prova é que ele chegou depois do encerramento, gente. O locutor está falando, muito obrigado, muito obrigado. Ele chega depois que o evento é encerrado. Tenta entrar para ir para o palco, pessoal. Não dá mais, acabou o evento. Tanto é que deixa ele entrar na área restritíssima. Que era só para autoridades que andavam para o palco. Tanto é que ele sobe na grade. Daí a prova. Hã? Aí ele vai mostrar o vídeo, tudo. O que é interessante do Marçal é o delírio de grandeza dele, né? É o delírio de grandeza. Ele talvez viva num mundo paralelo da soberba. Porque ele acha que ele pode chegar, botar os pés no peito do Bolsonaro e ser a liderança da direita brasileira ou do bolsonarismo. Ele acha que ele vai chegar lá em El Salvador. Ele é o candidato à prefeitura de São Paulo, que nunca teve cargo nenhum. E vai se encontrar com o presidente de El Salvador. El Salvador especula esse encontro com o Trump, com o Milley. Ele vem e fala e quer dar pitacos no STF, na atuação da... Porque ele estudou direito durante cinco anos. Onde ele estudou direito? Tem OAB? Mas ele acha. E ele nem venceu ainda a campanha municipal. E ele nem lidera as pesquisas a ponto de já se colocar como vencedor, como está acontecendo com o João Campos em Recife, com o JHC, em Maceió. Não, ele está empatado no empate triplo. Ele pode ficar fora do segundo turno. É uma soberba imensa do Paulo Marçal. Por isso que essa união... Durou pouco, eu falei pra vocês. Está aí a prova no vídeo. Falei pra vocês. Não vai durar essa união. A direita, ela é essencialmente desunida. Por quê? Porque é pautado no liberalismo econômico. O que é o liberalismo econômico? Cada um faz do seu jeito. E a mão invisível do mercado vai regulando tudo. Não dá pra ter união da direita, porque isso fere os próprios preceitos liberais. As pessoas podem, as empresas ou as organizações, elas podem estar fazendo a mesma coisa. Mas união, isso não vai ter. Não vai ter. Então, nós acertamos. Sabemos interpretar e enxergar esse pessoal. Era óbvio que não iria durar essa união. Só que o Bolsonaro, ele insiste no erro. Eu começo a achar que o Bolsonaro, de fato, é meio burro. Porque, mesmo depois do 7 de setembro, mesmo depois do fiasco que aconteceu na Avenida Paulista, com o Pablo Marçal pegando pra si todas as atenções, com o Pablo Marçal chamando o Bolsonaro de comunista, ele atacando o Silas Malafaia, ele atacando o... os filhos do Bolsonaro, a população em São Paulo, apoiando o Pablo Marçal com os bonezinhos, com o Bolsonaro atrás do Pablo Marçal nas interações nas redes sociais e na própria internet, ele ainda não quis entrar, de fato, na campanha do Ricardo Nunes. É tolo. Ele acha que ele vai ficar em duas canoas para não ser associado a uma derrota. Aí eu vou ficar aqui, mandando mensagens dúbias, mas no segundo turno, eu pulo pra canoa do Marçal ou pro Ricardo Nunes. É uma burrice, porque ele deixa um espaço que está sendo ocupado pelo Tarcísio de Freitas. O Tarcísio de Freitas foi muito mais esperto. Ele percebeu que o Bolsonaro abandonou a campanha do Ricardo Nunes. E ele foi mais esperto ainda a ponto de perceber que se o Pablo Marçal vencer em São Paulo, ele vai ser um candidato fortíssimo para disputar a presidência da República. Porque o discurso dele é um discurso mais abrangente do que o discurso de Bolsonaro. Bolsonaro ainda tem certas restrições no meio evangélico, porque ele não é evangélico. O Marçal é evangélico. Então o que o Tarcísio de Freitas pensou? Eu vou entrar, eu vou dobrar a posse na campanha do Ricardo Nunes, porque se nós ganharmos aqui, eu vou ser o responsável, e não o Bolsonaro. Porque é ridículo o que o Bolsonaro está fazendo. Bolsonaro vê o cara o destratando publicamente, o ironizando publicamente, mas ele cede ao Pablo Marçal. Ele abaixa a cabeça para o Pablo Marçal e mostra o popote para o Pablo Marçal. Ele está destruído completamente. Porque se o Ricardo Nunes vencer, foi com a ajuda do Tarcísio, não foi com a ajuda do Bolsonaro. Se o Pablo Marçal vencer, foi sem a ajuda do Bolsonaro. Porque a definição foi toda feita e criada no primeiro turno. É um erro o que Bolsonaro faz. Ele se afunda, se afundou politicamente em São Paulo. É um beócio, é um nécio. Mas ele vai continuar fazendo, cometendo todos esses erros. Bolsonaro está esfarelando politicamente. Olha aí. E aí o